Olá, nosso projeto de extensão tem como título a construção de glossário de livros para pessoas surdas sobre as espécies de acatinga, um estudo etnozoológico, com o bolsista Elmar e Isabel e a orientação do professor Sérgio de Faria Lopes. A acatinga, ela apresenta um grande território, nesse grande território existe diversas relações entre as pessoas e o meio ambiente. Essas relações, elas são intituladas como etnobiologia, tá? E é preciso, para uma maior preservação dessas espécies, que sejam oferecidas material científico e didático, para que essas pessoas possam se aprofundar. Porém, esse material não é acessível para todos, como por exemplo, para os surdos. Pensando nisso, o nosso projeto foi desenvolvido para construir um material didático, que seja acessível para os surdos, como também para toda a comunidade que tem interesse. E mesmo com anos da criação da livros, ainda existem muitas palavras que não possuem sinalização. Então, por isso que o nosso projeto é muito importante, tá? Para a educação desses surdos, para que esses surdos, eles possam ver o mundo com mais facilidade. Sabemos também que é necessária ainda uma popularização da língua, já que ela foi criada recentemente. E existe essa necessidade dos surdos, eles criarem sinais. E para incluir verdadeiramente esses indivíduos, é necessário oferecer materiais, oportunidades, o que nosso projeto torna isso possível, né? Essa inclusão desses surdos. Além disso, esse projeto, ele vai contribuir para conhecimento étno-ecológico, tá? Para os indivíduos pesquisados, o que vai contribuir para uma melhor assimilação desses indivíduos sobre a nossa região. Portanto, o nosso projeto, ele é de importância tanto para a comunidade geral, como especificamente para a comunidade de surdos. E o objetivo geral desse projeto, ele consiste em construir um instrumento didático, tá online, referente às espécies da catinga, para descentes surdos, criando sinais que codificam aquelas espécies que não possuem registros na língua brasileira de sinais. Então, foram selecionadas duas cidades no estado da Paraíba, que são elas, gado, bravo e aroelhas. Nessas cidades, existiam escolas para surdos e as intervenções foram feitas nessas escolas. Nessas intervenções, aconteceram de ter entrevistas sempre com o intérprete, tá? Os voluntários, os surdos e o intérprete que fez essa conexão. Houve duas etapas, a etapa que a gente passou essas entrevistas sobre a flora e a etapa que foi passada essas entrevistas sobre a fauna. E todas essas entrevistas foram gravadas, tá? Para que depois fossem transcritas e plotadas. Nesses dois quadrados amarelos, são as etapas que estão acontecendo agora, que é a elaboração de sinais, tá? Para essas espécies que ainda não possuíam sinais, que a gente identificou através dessas entrevistas, e também a criação de uma ferramenta didática que vai ser acessível para essa comunidade surda. Como vocês podem ver na imagem, aqui temos o cronograma, né? De 2017 até 2020, em que houve a intervenção sobre a flora e a intervenção sobre a fauna. Nesses resultados, vocês podem ver, né? A realização dessas entrevistas com os intérpretes, que aconteceu de 2017 até 2018, com a intervenção sobre a flora. Em 2020, né? Que houve o grande desafio para que o nosso projeto continuasse em andamento, devido ao problema da proximidade com os surdos, por conta da pandemia existente. Porém, foi selecionado um intérprete, né? Uma pessoa da região que conhecia os surdos, e que ele conseguiu finalizar todas essas entrevistas e gravá-las, e enviar para nós, poder analisá-las. Então, esse projeto, ele contribuiu de diversas formas para a comunidade, como, por exemplo, possibilitando uma pesquisa mais aprofundada, né? Sobre a caatinga. Sabemos que a caatinga, ela é rica em diversidade, porém, ela é pouco pesquisada. Também contribuímos para a valorização do indivíduo surdo, ao fazer com que ele busque conhecimento e contribua para a criação de novas palavras, né? No caso, novas sinalizações dessas espécies. Também contribuiu para que o indivíduo surdo, ao se aprofundar, né? Assuntos referentes à sua região, seu bioma, consiga identificar melhor. E também ajude a criação desse material didático, que será de maior importância para as comunidades que ainda virão. Por fim, essas contribuições são de grande importância para a ensino e aprendizagem desses surdos, de maneira a possibilitar uma verdadeira conexão entre a Libras, o indivíduo surdo e o conhecimento. E muito obrigada pela atenção!